Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Zordã e o vídeo de hoje, galera, tá muito top, mas tá muito top mesmo, muito legal, muito especial mesmo, sabe por quê? Olha aqui onde a gente tá, galera. Tá aqui com o nosso gado Safra Nova da Cia Zordã e também, galera, tô com o meu cachorro xerife. E aí, xerife, beleza? Ei, xerife, fala oi com os caras. Beleza, Neves? Como é que você tá? Tudo bem? Mano, tá tudo bem mesmo, mas hoje a gente tem um desafio muito grande. Eu e o meu cachorro xerife, galera, a gente vai fechar esse gado pra gente carregar embora e trocar de passo, levar na fazenda nova. Mas não é só isso, hoje não é uma simulação. A gente treinou o xerife aí lá no nosso arrendamento, no outro, na pista de laço, e lá era a simulação, galera, aqui é real. Será que o xerife vai dar conta de vir pro serviço de verdade aqui? Serviço real? Temos muitos gados aqui, Arasachifudo tá aqui, brabo também, umas 25 cabeças, muito braba, Nelore, e hoje não é brincadeira. E pra ajudar, galera, tem uns cachorros do vizinho aqui, nos atrapalhando ou ajudando, não sei. Olha aqui, que bonito esses cachorros. É um pitbull, um bordogão, ó, novão também, nunca mexeu com gado, e um pitbull. Meu Deus do céu. E aí, galera, eles vão ter que entrar na brincadeira, ou eles ficam pra lá, ou eles ficam pra cá, porque eu preciso carregar esse gado aqui, fazer remédio primeiro, pra depois carregar. Então, galera, vai trabalhar eu, o xerife, e esses cachorros novos aqui. Eu não sei nem o que vai acontecer. E se você gosta do Carlos Zordano, galera, vem cá, para tudo que você tá fazendo agora, quem tá no computador, na televisão, ou no celular, vai aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui? É. Dá um like. Deu like? Vou esperar. Beleza, deu like. Agora, galera, escreve. Escreve aqui embaixo, e ative no sininho. Sabe por quê? Pra toda vez sair um vídeo novo do Carlos Zordano, você receber em primeira mão, e pra gente também avaliar se vai pôr dois vídeos por dia no canal, ou não. Sabe por quê? Por quê, galera, quem decide se vai ser dois vídeos por dia no canal, ou um só, é o nosso editor. O editor avalia o vídeo anterior, ele vai olhar assim, no like do vídeo anterior. Dá uma olhada aí, editor, como é que tá? Aí, aí ele vai pegar e responder pra gente com meme, se tá bom ou tá ruim. Se ele falar que tá bom, a gente vai colocar o vídeo à tarde. Se ele falar que tá ruim, não tem vídeo à tarde. Então, galera, o like depende de vocês. Se vocês gostam do Zordano, se vocês gostam do nosso cachorro xerife, ó, de fazer mais com menos na propriedade, para tudo, dá o like, porque o like é responsável pelo dois vídeos por dia. Então, quem é responsável pelos dois vídeos por dia é você, não é eu. Beleza? Então tá aí, editor, como é que foi o vídeo anterior? Deu bom ou deu ruim? Fala pra mim, fala comigo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Aí, galera, gostaram? Então, vocês são responsáveis por isso aí, beleza? Então, sabendo, se deu bom, você pode ter certeza que vai ter dois por dia. Se deu ruim, não teve. Então, bora lá pro vídeo. Xerifão tá aqui, ó, com os amigos dele. O Pete. E aí, Pete? Não sei de quem é. Sei de quem é, do Xandão, mas eles nunca trabalhou. O Pete e o... Como pode chamar esse cachorro aqui? Vamos ver. E o Buggy? Ai, meu Deus do céu. Vocês vão mais atrapalhar do que ajudar. Um só brilho. Oh! E morde, hein, Pete? Ô, Buggy. O Pete, o Buggy e o xerife. Mano, os cachorros nunca mexeram com o gado. O xerife eu sei que dá conta. E a gente vai pra tudo nada. Eu preciso trabalhar. E vocês vão ver, então, o que vai acontecer. É o seguinte, gadão tá aqui, arrastato chifrudo, gado de cruzamento industrial, safra nova de rodeio da Cia Zordã. Eu e o xerife, sem brincadeira, vocês vão acompanhar tudo em primeira mão aí, os cachorros trabalhando. Não sei se os cachorros vão dar conta ou não, mas o xerife vai trabalhar. Com muito cuidado, xerife. Vem pra cá. Aqui, xerife. Não precisa tocar muito bruto ainda, devagarzinho. Toca lá no canto. Toca. Toca, xerife. Vagar, fica, fica, fica. Tá bom. E aí, galera, os outros cachorros já vazou. Só o xerife. Arrastato chifrudo tá aqui, ele é brabo. Toca, 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 toca lá. Toca. Aqui, 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 xerife. Ei, xerife. Aqui, ó. Toca. Arrastato chifrudo. Vocês estão pedindo arrastato. Toca, 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 toca. Toca, xerife. Toca. Ei, o arrastato é brabo. Arrastato chifrudo. Toca, toca. É, arrastato. Vamos. Toca, 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 toca. Boa, toca. Aí, primeiro curral, já conseguimos levar os bois. Eu e xerife só os outros cachorros, o pit e o outro cachorro tá pra lá, galera. Vai acompanhar, vocês estão gostando do vídeo. Agora, galera, devagarzinho, vamos colocar um pouco. Ô, arrastato. Esse arrastato é brabo, hein. Arrastato chifrudo sem chifrudo. Depois que ele quebrou o chifrudo, ele ficou mais manso um pouco. A gente vai fazer o serviço. Sem muita... Sem se arriscar muito. Xerife, espera. Vamos lá, galera. Vamos trabalhar. Lembrando que é a primeira vez do xerife no serviço de verdade. Os outros cachorros, toca. Devagar, ô, safra nova, ô. Safra nova. Toca, toca, toca. Pronto. Fica, fica, tá bom. É bem pouco. Xerife, vem. Galera, é esse aqui o serviço, ó. Colocamos um pouco aqui, a gente vai passar lá, fazer remédio e depois voltar. Xerife, pode ir pra cá. Vamos estrear o trabalho sozinho, eu e xerife, ó. Vamos acompanhar tudo. Esse vídeo vai ser inteiro, não vou cortar nada, hein, editor. Vamos deixar ele bem grandão pra turma ver como é que a gente trabalha aqui na propriedade. Fazer um mais com menos. Beleza? É, tá bom. Ih, essa agulha aqui tá entupida. Ai, ai. Tite. Sobrevivência que tem tudo. Essa tá boa. Vou inflar meu revólver aqui. Ai, solta bravo, hein. Só eu xerife mesmo. Nós somos loucos. Fazer remédio nesse gadão no cruzamento industrial. O vídeo vai ser cumprido hoje, galera. É muito boi. Pra pouco peão. Vamos lá. Primeiro que vai entrar no remédio é lançar chifre de um chifre só. Vai, xerife, tua vez. Teus amigos já te acompanhou. Já abandonou, na verdade, né. Bora. Toca. 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 Boa, moleque. Toca. Pode tocar. Toca. Toca. Toca, boi. Boi, toca, toca. Toca. Pra cá, xerife, ó. Calma aí, nego. Cuidado com esse boi que ele é bravo. Xerife, pra cá. Tomar cuidado. Esse boi já pulou com o Raul. Xerife, toca, toca. Toca, nego. Toca. 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 Xerife, toca. Toca. Toca, toca. Toca. Boi, boi, boi. Toca, xerife. Ei, boi bravo. Não fico na frente desse boi nem querendo. Toca, xerife, toca, 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 toca. Xerife, toca. Vamos. Vai laçar. Toca. Ai, boi. Ai, xerife, toca. Xerife, vou. Aqui, xerife. Toca, 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 boi. Toca, boi. Toca, boi. Toca. Vamos, pra Rio. Esse aqui, vai. Toca, toca, toca. Toca, toca, toca. Toca aí. Isso mesmo, vamos. Boi. Toca. Ei, boi, 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 boi. Araçaxi-fruto. Vamos contar isso aqui, xerife? Que o araçaxi-fruto é bem brabo, galera. Vocês sabem que ele é perigoso. Vocês aí, Zan. Ô, Pitch. Sai daí. Ai, ai. Ai, ai. Tomar cuidado. Araçaxi-fruto de um chifre só. Vou fazer o remédio nele aqui, porque ele é veiaco. Xerife-fruto. De brabo. Ei. Pura, chato. Hum, tá difícil, hein. Olha, olha o safra. Hum. Fez o remédio. Olha aqui, galera. Como é que ele ficou. Ô, Araçaxi-fruto. Depois que arrancou o chifre. Agora os bezerros aqui. Safra nova é de ouro, hein. Ligeiro e bom. Um. Ai, esse bicho eu vou cansar. Dois. Cruzamento industrial Cias-Ordã. 2021. Eu vim com tudo. Esse aqui é o praga de mãe. Ô, boizão. É pra você pular no rodeio, não é aqui não. Faltou uma dose no praga de mãe. Pesado tá o nosso gado aí, hein. Quem tá achando bom o nosso gado, dá like. Mano, meu gado tá muito gordo. Muito bonito mesmo. Esse gado aqui a gente vai ver muito longe que a Cias-Ordã. Vocês conhecem eles aí faz tempo. Faltou o praga de mãe e remédio. Praga de mãe, ô. Praga de mãe. Igualzinho pra praga de sogra, né. E praga de mãe, ô. Esse boi vai ser pro lado, hein. Tem esse aqui também que é irmão dele. Ó. Ó. Aqui é boi de rodeio, galera. Quem tem boi vai trabalhar. Quem não tinha não é, não vai. Ô. 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 Boa, 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 boa. Primeiro lote foi feito. Vamos pôr mais boi no curral. Aí, xerife, aqui, ó. Toca. Toca, xerife. Toca, toca, toca. Toca, xerife. Toca, 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 toca. Toca, xerife. Toca, toca. Aqui, ó, aqui, ó, nego. Aqui, xerife. Aqui, nego. Aqui, ó. Toca aqui, fio. Boi aqui. Toca, boi. Toca. Toca, toca. Toca, 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 toca. Não, nego. Toca. Toca, xerife. Toca. 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 achei foi 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 só toque toque não cabe mais não é que cabe em vão toca 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 com tomar um pouco isso toca oito toca sim meu filho toca oi 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 e aí não banho bem cara o cachorro aqui velho tem só seis meses vai ser muito bom vamos lá a pretão oi pretão ou por então o boi bom um dois três o Netflix 4 5 Ixi, faltam 2 Que dura é isso Eles misturam Eu acho que foi esse aqui que eu não apliquei O Angus, filho do Angus Vai Angus Será que vai dar rodeio, filho do Angus Esse e esse Pronto Eu e o xerife é uma máquina de fazer remédio Nós somos muitos bons mesmo Meu gado está lindo Esse ano vai ser Graças a Deus, fartura Bora lá Encher mais Sem corte para vocês É assim que a gente trabalha aqui na roça Na propriedade Tem peão não Nós peão os cachorros E aí, xerifão, beleza, mano? Você quer tocar boi? Você viu que os teus amigos já vazou Deixou você sozinho, né? Toma cuidado, hein? Xerife, ainda não Só abrir e você toca Ó O pai vai abrir e você toca ali, ó Aqui, toca por aqui Toca, toca Aqui, xerife, ó Xerife, presta atenção Toca lá, cara Toca pra mim Aqui, xerife Toca, toca Toca, 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 nego Toca, boi, boi, boi Toca, quero boi Toca, toca, toca Toca Ó o pit, vai pit Toca, pit Toca, pit Boa, fica, fica, fica Muito bem, garoto Muito bem, pit Você vai dar muito bom, hein, cara Mano, esse pit vai dar bom Mano Ó os pit aqui, bonita Do xandão, ó, xandão Teu cachorro aqui vai ensinar Aprender a trabalhar Um desse aqui pra pegar na venta, hein? Esse aqui pra tocar também, nego Nossa senhora E o xerife toca boi Vem, xerife Mano, aqui em casa Tá cheio de cachorrada Mas não é meu, lembrando, hein? Mas se vocês tão gostando Dá like aí E se quiser que nós Ensine esses cachorros A pegar boi Vamos conversar com o xandão Você quer aprender? Vocês querem? Fala pro xandão aí Vou deixar o telefone Xandão, deixa eu zordar Treinar seus cachorros Pra pegar boi Bom, vamos pra trabalhar Que tem mais boi lá Vamos tocar boi, vai Toca, quem vai tocar? Qual vocês, xerife? Toca Toca, xerife Ô pit, cuidado, mano Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, boi Olha os boi Vai mesmo, hein? Vai de frente, de ré Mas vai Toca, toca, toca É, boi Toca, boi Toca Vamos ver quando já Toca, 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 toca Toca, xerife Toca Vamos ver quando já tem aqui Pit, pra cá, pit Agora não Só ele comandar Pit Fica Mano, acaba atrapalhando Eu e o xerife Porque são vários comandos Mas o xerife já sabe Vamos lá Continuar Rumo, rumo Rumo, Bretão Xerife, vem pra cá Bretão Um Novião Dois Filha do Angus Dois Melhorinho Dois Cruzamentinho Cruzamentinho Ei Safra nova Safra nova Uh, safra nova Aqui é só Ó, perdinho Deixa eu pegar esse amarelão De jeito Aquela é capão Falta o safra nova Safra nova, arruma Mano, falta o safra nova E aquele ali que virou a cara É galera, não é fácil não Quem tem boi vai trabalhar Quem não tiver Agora não sei Só virou a cara Foi isso Esse aqui já foi Ai meu Deus Por isso que eu fico doido Não sei qual que foi Os dois que virou Vai um cada um Fazer o que Esse aqui Ei Ah meu Deus Vai Não mata e engorda Agora eu quero ver o safra nova Ei Safra nova tá onde? Safra nova Isso aqui Safra nova Uh, safra nova Beleza, mano Acertei, ó Safra nova aí Vamos tocar a boi Sem cortes, hein Pra vocês aí Mas é muito bom De serviço mesmo Aquele cachorro vai ficar muito bom Mano, já pegou gosto Ei, bitch Esse aqui tem que aprender Aí mano Vamos fazer o remédio aí Final Um dos outros garrotes Ó o xerifão aí Forgado Toca pra mim xerife Ó Toca lá boi Boi pra mim lá pai Toca lá Opa Toca boi Toca, toca Toca, toca Toca, toca Toca boi Toca boi Toca, toca, toca Muito bem Muito bem Toca Toca xerife Aqui ó Toca Aqui pete, pete, pete Boi, 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 boi Toca Ei, tocou errado lá Eu atrapalho aí Ai, 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 ai Toca, toca, toca Toca, pete Vamos xerife Tá que eu vou entrar aí Vocês tá doido que eu entro né Aqui xerife ó Toca boi Toca Toca boi Toca, toca, toca Xerife Toca Toca Muito bem garoto Toca boi Ó que boizinho bom de reprodutor hein Que boizinho arrumado Melhor em top Vamos lá Pra não perder Os cálculos Ele tá pra frente Olha que Boizada pesada hein Vamos lá Ei Uh, uh Ah, perdi a Seringa hein Ei boizinho Pra trás hein Ó Que foi Ah não Ó o outro quebrou na perna Também Mas é patifaria Amém, amém Toca Vai pra cima Vamos Muito boi Ei xerife É isso que acontece Eu sempre na hora de acabar o serviço Dá uma dessa Vamos soltar Vamos soltar Muito Montoeira Tava bom Eu Você também dá uma de brabo aí Rapazão Pera aí Ei, ei Pronto Vamos soltar Faltou esse aqui Do chão Vem 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 Pronto Aquele lá Agora vai ter que desvirar Agora vai ter que desvirar Vem Ei boizão hein Vamos toca Aqui ó Toca 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 É pra tocar Vamos boi Ai 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 Aí galera Esse é o Nelore Esse é o Nelore Vai desvirar sozinho Toca Nelorão aí Esse é o Nelore Ó Ei Desvirou mesmo Boi bom hein Muito bom esse boi Vou largar pra reprodutor É xerife O que você achou cara Difícil não Eu passo isso todo dia Você viu né E galera Terminando o trampo aí Tá todo mundo Vermifugado O boizão deitou ali Mas Já levantamos ele Nós cortamos nem uma vez O vídeo aí Vocês gostaram Esse aqui é o cachorro Que veio nos ajudar O boxer O pit E ai pit Gostou desse pit Mano Vai dar muito bom Ih meu amigo xerife Cara Vou te abandonar não Esse é o xodó do pai Mano Mano Esse cachorro não é meu Apareceu aqui na fazenda E ai nós ensinamos a mexer com gado Mas tem que ficar bom cara Vocês tem que ficar melhor O xerifão já tá apto a trabalhar Vocês gostou Dá o like aí Galera Então é isso aí mano Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Se inscreva no canal Ative a notificação Aqui tem que fazer mais com menos Na sua propriedade Lembrando que aí Dois vídeos por dia Depende da quantidade de likes Se tiver muito like Dois por dia Se tiver pouco like É um só Então arrebenta o dedo do like aí Agora a gente vai esperar O caminhão chegar Eu vou embora almoçar O caminhão vai chegar E a gente vai levar esse gado embora O caminhoneiro Paulo Henrique Espanhol Competidor de Barretos Ganhador de Barretos 2015 Se vocês quiserem ver Mete o dedo no like Que eu gravo o próximo vídeo pra vocês Beleza? Vamos que vamos Tamo junto Aqui tem vídeo 9 horas da manhã E 4 horas da tarde E é isso aí galera Vamos que vamos Tamo junto Valeu! Tchau! 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 Tchau!